Fala galera que curte meu canal Anderson na área e agora vou estar trazendo aqui uma coisa inusitada para vocês não sei se algum de vocês já viram um lago congelado, bora para as imagens olha só pessoal, acabei de parar aqui, o carro no caso está parado ali eu estou vindo aqui fazer essas imagens para vocês aqui, olha só que impressionante claro que ele não está inteiramente congelado, no caso aqui essas bordinhas já estão bem no estado normal, estado líquido e também é uma fina camada de gelo, mas com certeza ele estava bem mais congelado porque agora a temperatura deu uma subida, não está tão frio assim vocês podem ver que nevou bastante aqui, ainda tem alguns resquícios aqui de neve ali do outro lado também, mas olha só que top cara olha só que interessante aqui nessa parte está a camadinha bem mais fina mas só que mais lá para frente, vocês podem observar bem aí está bem um pouquinho mais espesso a camada de gelo e aquela ali é uma evacuação da água que é para não deixar subir muito a questão da água aqui para não poder transbordar aqui para a pista e do outro lado ali é a evacuação dela, é onde continua o curso do rio no caso eles fizeram um desvio aqui subterrâneo para aquela parte ali olha só pessoal, que interessante cara para vocês que estiverem vendo essas belas imagens aí desse lago aqui congelado não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like, seu comentário e compartilhar com a galera para que mais pessoas possam ver isso olha só então é isso aí pessoal, aqui na chuva para trazer mais uma matéria para vocês aí e obrigado por me assistir valeu, compartilhe nas suas redes sociais e também não se esqueça de olhar os outros vídeos aí do canal tem vários vídeos interessantes aí já e tem muito mais coisas por vir valeu, abração, até mais